Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Tanchogueiras com a canção Segadores, é uma nova publicação no canal delas, uma nova música eu adoro as tanchogueiras, eu conheci elas fazendo análise de artistas no Eurovision desde a primeira vez que eu conheci o trabalho delas, eu fiquei maravilhado com a força, com a atitude que elas transmitem não apenas na atitude delas, mas a forma como elas conseguem se conectar essa força e atitude também no instrumental é um trabalho maravilhoso, te convido a assistir as outras análises que temos de Tanchogueiras aqui no canal para quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, muito instrumentista, produtor e compositor e nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal, ao arranjo instrumental a produção musical, portanto sempre que eu jogar necessário vou fazer minhas observações antes de qualquer coisa eu te convido a visitar minhas outras plataformas e redes sociais a mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar Tanchogueiras já achei a introdução desse vídeo extremamente tensa, o que vai acontecer nesse vídeo? a gente sabe que as produções visuais delas são maravilhosas isso é fantástico! a música começa muito cheia, não prepara nenhuma atmosfera, ela simplesmente começa isso é fantástico, é um trabalho criativo na composição das canções que fantástico, que maravilhoso, olha a dinâmica desse instrumental, uau! isso é muito interessante, é muita criatividade, é muita originalidade, originalidade é algo que as Tanchogueiras tem Gostei da dinâmica dessa bateria, muito interessante, é uma dinâmica que a bateria, os elementos percussivos é algo muito presente na canção das Tanchogueiras, e a forma como a bateria está trabalhando ajuda a empolgar muito nessa canção é muito poderosa Lindo! Maravilhoso! Essa pausa que a música tem empolga muito, é muito forte, é muito impactante e demonstra muita criatividade na composição do arranjo musical. Que lindo! Olha a composição da música, a letra. Uma letra com empoderamento feminino e é uma letra que trabalha com metáforas. Eu acho isso sensacional. É uma criatividade de uma letra muito forte e que condiz muito com a atitude que as tanchogueiras têm. Música Mas que visualmente, vendo que há um instrumento percussivo, orgânico e outro instrumento eletrônico, apenas confirma o que eu já falo nas análises aqui em relação às tanchogueiras. Isso é fantástico! Música Nossa! O trabalho, a harmonização que elas fazem com as vozes delas é maravilhoso! É fantástico! Elas são muito tanitosas e elas têm uma conexão incrível, não apenas com a canção, mas entre elas há uma conexão muito, muito forte. Música Uau! Olha esse trabalho dos instrumentos em staccato, fazendo... É incrível a rítmica em relação à forma como elas estão cantando. Uau! Isso é muito, muito bom! Muito bom! Música Isso é muito legal! Os elementos percussivos, tanto a bateria, que soa de uma maneira orgânica, quanto eletrônica, eles têm um comportamento muito variado. Isso dá muita dinâmica na própria canção. Isso é incrível! Elas são muito originais, elas são muito criativas. O que eu acho fantástico nas tanchogueiras é que essa força, essa atitude que elas possuem, não é apenas porque elas estão fazendo um vídeo e há alguma direção ali, mas é muito legal. Isso é algo muito natural delas, quem já assistiu elas ao vivo, constata isso, isso é algo natural delas. Então, isso naturalmente, essa força, essa atitude, já é delas. Então, isso é incrível, não é? Realmente, é a essência delas como artistas. É justamente ter muita atitude, muita força. E trabalho criativo maravilhoso! Outra produção audiovisual fantástica das tanchogueiras, sempre com muita, muita qualidade. Elas têm muita atitude, a composição, a letra da canção é fantástica. O empoderamento feminino é um tema recorrente das tanchogueiras, mas elas são cantoras com muita atitude e transmitem muita energia e muita força. O instrumental sempre é muito impactante e é fantástica a originalidade com que elas trabalham. Esses elementos percussivos da canção é sempre muito criativo, a dinâmica fantástica desses instrumentos que faz com que a canção seja muito mais poderosa. Eu adoro os trabalhos das tanchogueiras, sempre são trabalhos muito criativos, mas principalmente muito, muito originais. O que elas fazem é muito diferente e é muito forte, é muito impactante e com muita atitude. Isso é uma das coisas que eu adoro nas tanchogueiras. Mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo. Se você quiser mais análise e reações técnicas das tanchogueiras, deixe mais sugestões nos comentários. Se inscreva no canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!